Deste ano de 1999, você não vai passar sem comprar seu microcomputador, hein? Olha que a Ubicon tá facilitando, tem um planinho especial em 1 mais 15, que é pra você comprar, pra colocar o pezinho no ano 2000, ó, com o seu microcomputador, não é verdade? Com certeza. Ah, tem que ter, não dá pra ficar sem, todo mundo tem, então você tem que ter também, eles estão facilitando. Esse aqui, por exemplo, que é um Pentium 2 400 completo. Por apenas R$ 1.519. Em duas vezes sem juros? Duas vezes sem juros. Ou, naquele planinho que eu falei pra você, 1 mais 15, venha, eles estão abertos na negociação, porque eles querem que todo mundo comece o ano de 2000 com um microcomputador, certo ou errado? Certinho, gente. Certíssimo. Pentium 3 450 com a mesma configuração, quanto? Apenas R$ 1.799. Também duas vezes sem juros? Duas vezes sem juros. Agora, é claro que você vai precisar do Windows 98, né? Então tá aqui com um precinho bom também, pra você levar mesmo R$ 180 o Windows 98, porque sem eles, você sabe que não dá pra trabalhar na máquina. E é óbvio que a informática tá fazendo esse preço pra você levar, já começar a trabalhar na sua máquina, tá? Agora você vai me dizer, Jane, mas eu preciso de mais alguma coisa. Impressora? Tem? Tem impressora? Preço bom? Sim. Preço bom? HP 695 por apenas R$ 439. E tem também o rack que nós vamos conferir agora com você. Esse rack, imagine, nessa cor mogno ou na cor mafim, R$ 80. Não tá bom? Não tá completinho pra você começar a trabalhar no seu microcomputador? E tem mais, ó. Tem internet grátis durante um mês, é isso? Durante um mês. Durante um mês, internet. Com 50 horas de internet. Todos os dias, eles não fecham nunca, das 8h30 até 7h, sábado, domingo e feriado. Pode ver que estão todos aqui pra te atender. É na rua Itapeva 315, Bela Vista, tem estacionamento próprio, você não paga absolutamente nada. É na porta. O estacionamento é muito pertinho da estação, o metrô... Trianon. Trianon. O telefone qual é? 289-4422. Vem! Ó o Bicom.